Fala pessoal, eu sou o Renan Perrotti e mais uma vez estamos aqui no canal Direito na Real. Agora deixa eu olhar aqui direitinho para a câmera, que eu estava olhando para a maçãzinha da Apple, mas vamos olhar para a câmera que é a melhor coisa. Pessoal, antes de eu começar hoje, esse vídeo vai ser uma dica, eu soltei uns stories no Instagram e muitos de vocês pediram para eu explicar sobre esse tema que eu vou falar hoje, que é o curso, o curso gratuito e o curso que além de você fazer o curso, são diversos cursos, ainda você recebe uma ajuda, um reembolso para você estudar. Então dá tempo agora de você sair, não sai não, de você olhar lá, curtir o vídeo, de você se inscrever no canal e de você já comentar, compartilha com os amiguinhos, mas não vai comentar o que? Comenta, pelo menos comentar o Renan, eu fui o primeiro aqui. Um beijo para vocês, antes de qualquer coisa, o que eu vou falar hoje? Sobre os cursos do Sindor. Antes de eu falar do Sindor, eu gostaria de deixar claro para vocês que todas as freguesias têm esses cursos de ajuda aos desempregados e de qualificação dos jovens e dos adultos aqui em Portugal. Então assim, basta que você entre na internet, procure cursos co-participados, cursos financiados que vocês vão achar em todas as freguesias durante, em todo o território do português. Parece mentira, mas não é. Eu entrei aqui no site do Sindor, que é o sindor.net, para quem tem alguma dúvida, para quem não entendeu o que eu disser, fica aí a dica sindor.net. Você vai simplesmente entrar, existem diversos cursos, eu vou ler para vocês porque não dá para decorar, tá gente? Temos curso para formação de jovens, os jovens vão até os 24 anos, você tem que ter o terceiro ciclo concluído. O que seria o terceiro ciclo no Brasil? O terceiro ciclo no Brasil seria o ensino médio. Ensino médio ou ensino secundário agora? Eu não lembro, eu sei que você tem que terminar o colegial, na minha época era colegial, vai, pronto, falei. Então, terminou o colegial, você tem esses cursos, tem diversos cursos. Ah, eu não terminei ainda, Renan. Tem curso aqui no Sindor, não sei na região de vocês como que está, para você conseguir concluir o seu colegial, que não é mais o colegial, que é o ensino médio. Então, assim, gente, tem tudo para você aprender, tem tudo para você evoluir, e tem tudo ainda para você receber, estudar e receber. Sim, tem cursos que é para... Renan, eu estou desempregado. Ótimo, existem cursos específicos para você que está desempregado e o rendimento é muito maior, tá? Vai depender da carga horária que você fizer o curso, do curso que você estiver fazendo, e da sua situação realmente econômica. Vamos lá. Curso para jovens. Tem o curso de aprendizagem que são oriversaria, comercial, informática, multimídia e desenhos gráficos. Gente, em Gondomar tem o curso para você mexer com ouro. Em Gaia deve ter outro tipo de curso. Cada região tem a sua especialização, tem a sua peculiaridade, ok? Em Famalicão, todas, eu já pesquisei, todas as regiões têm esse tipo de curso, tá? Uma chamam de uma forma, outra chamam de outra. Em Gaia eu já sei que tem também. Eu esqueci, eu acho que é IPEP, alguma coisa assim. Em Gondomar, eu vou falar de Gondomar, é Sindor. O que que dá? Dá uma dupla certificação, ou seja, o diploma de nível secundário e um certificado profissional, nesses cursos que eu acabei de te falar. Quem são os ensinatários? Pessoas com idade inferior a 25 anos, né? O terceiro ciclo do ensino, ou o nono ano, né? Sem conclusão do ensino secundário. Se você ainda não concluiu, tá aí. Você conclui e ainda leva um certificado profissional. E detalhe, você vai receber uma quantia, que é o rendimento que você teria para se alimentar. Em média, 5 euros, 4 euros e alguma coisa por dia, né? O horário, esse curso aqui são das 9 às 17, então é outro rendimento. O noturno é esse rendimento que dá uns 60, 70 euros por curso, tá bem? Dependendo do horário, tá? Qualquer dúvida, vamos entrar em contato. Curso de formação para adultos. Ah, adulto também. Ah, eu tô muito velho. Eu tô estudando. Eu tô fazendo inglês, né? No Sindor. Tô aprendendo de verdade coisas que eu, assim, eu não esperava aprender. É um curso rápido, se eu não me engano, são de 120 horas. Eu vou depois dar uma olhada aqui se é isso mesmo. E assim, eu já tenho uma noção. Ah, tá falando, não, não tô falando inglês, né? Mas eu tô tendo uma noção, aprendi coisas que, assim, eu não tinha conhecimento, né? Em um curto espaço de tempo, eu acredito que eu evoluí bastante do que eu comecei, né? Recomendo, recomendo, recomendo sim. Mas vamos voltar por aqui. Tenho bastante idade também, gente, e tô lá estudando, né? Curso para adultos. Temos também de oriversaria e vitrinismo, tá? São para pessoas com idade igual ou superior a 23 anos, que aí já entra no adulto. Precisa, né? Um diploma secundário e um diploma profissionalizante. Ou seja, além de você estudar de graça, além de você receber uma ajuda de custo, você ainda vai sair com seu diploma. Reconhecido em Portugal, União Europeia. Esse é o curso que eu quero fazer, que é o próximo curso que eu acho muito interessante, que se chama Formador de Formadores, né? É uma formação pedagógica para, inicialmente, de formadores. No Brasil, por eu ser advogado, eu posso dar palestra, eu posso dar curso, eu posso dar aula, né? Aqui, em Portugal, é um pouquinho diferente. Eu necessito desse curso. E é esse curso que eu vou buscar para o meu 2020, né? Agregar aquilo que o meu coração tem ministrado em mim, né? Então, eu quero dar cursos, eu quero fazer palestras, eu vou buscar esse curso, tá? Desde o natário, candidatos que pretendam adquirir certificado de competência pedagógica para exercer atividades de formador. É o que eu quero. Ter qualificação de nível superior ou experiência profissional comprovada, de, no mínimo, 5 anos. Graças a Deus, eu tenho. Os candidatos não podem ter qualificações inferiores ao nono ano de escolaridade. Certificação. A frequência desse curso, que é homologado pelo IEFP, Instituto de Empregos e Formações Profissionais. É isso que você deve procurar quando você está procurando um curso financiado pelo Estado Português. Instituto de Empregos e Formações Profissionais. Tá? É essa sigla que eu não lembrava. Esse curso ainda não está formado, né? Precisa de ter uma turma. Então, não tem no site ainda o horário, quanto que vai ser isso ou aquilo. Mas tem o e-mail e tem como você clicar no link e já fazer a sua reserva também. Esse curso não é de graça. Tá? Eu já me informei esse curso. Se eu não me engano, são 90 euros ou 180 euros. Alguma coisa assim. Por quê? Não é um curso financiado pelo governo português. Mas é um curso de extrema utilidade para mim e eu vou buscar ele. Tem a formação modular. O que são as formações modulares certificadas, financiadas? A hora que você clicar no curso Formação Modular, você vai ver lá que tem joalheria, cravação, filigrama, oliverzeria, oliverzeria em pratas, cinzelagem, repulsagem, microfusão, CAD, banhos químicos, informática, gestão de marketing, comércio, línguas estrangeiras, que é o que eu estou fazendo, multimídia, tá? Esse curso, ele é financiado e te dá um certificado. Dentro de línguas tem espanhol, francês, inglês. Eu devo ter esquecido alguma língua que eu falei com a professora esses dias e não sei. Mas assim, as turmas dependem de você que está em casa se inscrever no curso e participar. Existe tudo isso de curso, lógico, aqui em Godomar, eles priorizam mexer com ouro, mexer com a prata. Então assim, esses cursos são específicos para isso. Ainda tem os cursos não financiados, é os cursos que você paga tipo aqueles de formador de formadores que eu quero fazer, que é joalharia, gemologia, relogioria e avaliação de joias. Mas não é nada absurdo, tá gente? São cursos que capacitam que realmente a gente vai aprender. Tá na dúvida? Faz um curso financiado pelo Estado, aprende alguma coisa nova. Tem horário de noite, tem horário de manhã, tem horário de tarde. O que mais que eu ia te falar? Tem o qualifica, vamos lá, formação modular vida ativa. Formação modular vida ativa, para o percurso de formação, destino a pessoas, esse daqui que eu estava falando, pessoas desempregadas. Como que você sabe se você está desempregado? Se você não está, não tem atividade aberta, se você não tem um contrato de trabalho, você vai no centro de emprego e faz a sua inscrição. Esses cursos são das 9 da manhã às 17 da tarde, são 28 horas semanais. Esses cursos o Estado paga para você aprender, tá? Parece loucura, né? Parece chover de baixo para cima, é isso. O Estado português financia a sua formação. O Estado português financia a sua capacitação. A gente escuta muito, ah, eu queria trabalhar em tal coisa, mas eu não tenho capacidade. Se capacita. Ah, eu queria trabalhar com multimídia, mas eu não sei. É de graça. Pelo contrário, eles pagam para você aprender. Ah, eu queria trabalhar com internet. O Estado português está deixando claro que ele quer que você seja uma pessoa capacitada. Pelo que eu entendo, Portugal quer cada dia mais que as pessoas que aqui estejam, os portugueses, os estrangeiros, os imigrantes, os qualquer, tenham capacidade de evoluir, que consigam prestar um serviço melhor para o próximo. Assim, ah, eu vou, estuda, né? Sempre o estudo nunca vai sair de você. Você pode perder tudo nessa vida. Conhecimento, você não vai perder nunca. Ninguém consegue tirar o conhecimento de você, desculpa. Então, o que que acontece? E uma oportunidade como essa que a gente está tendo aqui, tem que valorizar. Ah, Renan, você está fazendo isso para os brasileiros? E não, a maioria dos portugueses que me perguntaram no Instagram não sabia que Portugal tinha esses módulos, essas escolas, né? Que pagava ainda para você estudar. Ah, o que que eu vou precisar? Muitas pessoas perguntam, o que que eu preciso? Ter vontade, tá? Ah, eu preciso estar legal. Precisa você ter um passaporte e o seu certificado de conclusão de curso. Ah, eu me formei na quinta série. Ótimo. Você pega esse seu certificado e valida numa escola primária, secundária aqui em Portugal. Não consegue, né? Manda a pergunta que a gente tira as dúvidas. Ah, eu terminei o ensino médio colegial. Desculpa se eu estou errando as terminologias, tá, pessoal? Eu terminei o ensino fundamental, que eu não lembro agora qual que é qual. Eu terminei o colegial. Você tem o diploma, você vai levar no Sindor e o Sindor vai capacitar você para você fazer um próximo curso. Depois que você fez a primeira inscrição, é automático que você pode fazer vários e vários e vários cursos, um de cada vez, ok? Porque existem pessoas que também querem estudar. Não dá para você ficar das seis da manhã, a não ser que você esteja desempregado. Você vai fazer um curso que pega das sete às cinco, tá? É só isso. Parece loucura, né? É simples e fácil de você aprender e ganhar para aprender. Está difícil? Vai estudar. Porque se você está desempregado, não está conseguindo ganhar nada, vai estudar que pelo menos o Estado do Progresso vai pagar para você estudar. Então, ou seja, é um meio de você ganhar dinheiro, tá bem? Eu vou terminar o vídeo, vou falar mais um pouquinho sobre o Centro Qualifica desde 2017. Sindor, eu estou procurando aqui o endereço, o endereço, o endereço. Quem tem dificuldade de acessar o site, rua Padre Augusto Maia, número 12, em Gondomar. O telefone é 224-66-2730, e-mail geral arroba sindor.pt. Pessoal, não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. Simplesmente quero passar para vocês, estou ganhando sim, carinho, conhecimento, porque eu estou aprendendo. É uma coisa que, para mim, é muito válida. Eu estava tentando entrar aqui no curso de línguas para saber, mas eu não achei para falar das línguas que vai ter agora. Não está ainda aberta as novas turmas de 2020. Então, assim, vale a pena. Corre lá, se matricula, 2020 está aí. Lembrando, aqui em Portugal, as férias acabam no dia 2 de janeiro. Dia 3 de janeiro está todo mundo estudando, é vida normal, tá, gente? Nós não vamos esperar até dia 20 de janeiro, 30, não. Já liga hoje. Hoje que é a hora que você assistir esse vídeo, dia 19 do 12. Não deu tempo porque vai sair à noite o vídeo? Amanhã, dia 20 do 20, 20 do 12, liga no Sindor, manda e-mail. Vamos bombar essa turma aqui, vamos estudar, gente. A gente precisa se capacitar. Brasileiro, português, venezuelano, americano, qualquer um, né? Cumpriu os requisitos, está com vontade? Bora aprender. Gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa para vocês, que vocês consigam realizar um sonho, estudar. Eu estou realizando um sonho que é estudar o inglês, né? Vou para a próxima turma, terminei agora, vou para a próxima. Eu tenho muito o que aprender, né? E vou realizar esse sonho, né? Não vou deixar esse sonho para depois. É hoje, tá? Então, se você gostou, curte. Se você curtiu, compartilha com os amiguinhos. Comenta embaixo se foi útil, se vocês gostaram. E é isso. Espero que vocês gostassem, gostem. Fica com Deus e um grande beijo no coração. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.